Bom, nessa sessão a gente vai passar um pouco sobre a história da evolução do sistema financeiro, bancário e principalmente algumas das figuras e das tecnologias que foram necessárias para a gente chegar até o ponto do Bitcoin, ou seja, o que fez dentro da história do sistema financeiro e bancário que eclodiu, ou melhor, fez com que a inovação, que é principal no caso Bitcoin e as criptomoedas, surgisse e decolasse. É importante entender isso até para saber o seguinte, olha, as criptomoedas, o Bitcoin não caíram do céu, então teve uma história, um desenvolvimento que foi realizando até chegar em 2019, início de 2019, com o início do Bitcoin e seu bloco gênese. Então, vamos lá. Para entender tudo o que aconteceu até um ponto que a gente chegou ao Bitcoin, às criptomoedas, é importante entender também o que aconteceu com o sistema financeiro. Então, só para lembrar, se vocês olharem a imagem em cima, isso era uma agência bancária, algumas décadas atrás, não faz assim tanto tempo assim, mas 30, 40 anos atrás, as agências eram assim. Então, você queria fazer alguma transação, você ia pessoalmente ao banco, falava com o caixa que estava lá no balcão da agência e falava assim, olha, eu quero resgatar, por exemplo, 50 reais ou 50 cruzeiros de dinheiro. O que que fazia o caixa? Então, ele pegava, ia até o fundo ali, se vocês perceberem, tem alguns armarinhos, ia lá, olhava, procurava a sua ficha com o seu nome, pegava a sua ficha, vinha o quanto você tinha de saldo, falava assim, olha, ele tem mil cruzeiros. Pegava, tirava, anotava que você estava tirando 50 cruzeiros, ia, pegava no cofre o dinheiro e te entregava. Então, era assim que realizava as transações. Inclusive, até já tinha reconhecimento ótico de assinatura. Por quê? Ele pegava um documento seu com a sua assinatura, ia lá na ficha e ele olhava, comparava ali com os olhos, ou seja, de forma ótica, as assinaturas para ver se você era você. E assim é que realizava as transações. O sistema financeiro foi evoluindo, ele sempre foi um grande, vamos dizer, early adopter, ou adotava cedo as tecnologias, até porque a velocidade de realizar transações e realizar transações de maneira segura sempre foi muito importante dentro do próprio sistema financeiro. E aí foi evoluindo. Então, principalmente, aí tem os cartões de crédito que também ajudaram muito a evoluir, não só o cartão de crédito, mas de débito, ajudaram muito a evoluir todo o sistema financeiro. E chegou nos caixas automáticos, os ATMs, Automated Teller Machines, que foi uma grande evolução nos anos 80, principalmente nos meados dos anos 80, onde aí você não precisava ir direto ao banco e ampliava o uso, o tempo de uso das operações bancárias, porque você não precisava ir agora mais fisicamente, como era antigamente, mas você pegava aqui, ia até o caixa automático e sacava dinheiro, fazia uma transação, um pagamento, que já foi uma grande evolução. E foi continuando isso, a tal ponto que, hoje em dia, já surgiu uma série, vamos dizer, de tecnologias, os apps, os bancos digitais, e você não precisa mais ir fisicamente. Inclusive, isso virou um grande problema para os bancos, e muitos bancos resolveram se transformar. Alguns, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa foto é a imagem de uma ex-agência bancária, que o banco resolveu, ao invés de se desfazer do local físico, transformou num, vamos dizer, num cybercafé, ou num ponto de encontro, onde os clientes do banco, por exemplo, no caso aqui desse banco, dessa agência, ele pode tomar café com desconto, ele usa o internet, e virou uma forma de fazer o marketing também, a divulgação da marca do banco. Outros resolveram fazer o seguinte, olha, não preciso mais daquela agência bancária enorme, eu vou me desfazer de parte do local. Então, se vocês olharem ali no canto, vocês vão ver a marca ali do banco. E esse daqui, que vocês estão vendo aqui em madeira, é o Japan House, que é uma área de eventos do governo japonês para divulgar toda a arte, cultura. Na verdade, esse banco aí, o prédio todo, incluindo o Japan House, era agência bancária. Com toda a evolução que teve, o que o banco fez? Olha, eu não preciso mais de toda essa área. Então, ele pegou e liberou metade da área para o Japan House. E, provavelmente, uma outra parte dessa área deve também ser devolvida, deve ser liberada pelo banco no futuro. Então, é aquela coisa, você não precisa mais ir fisicamente ali ao banco. Hoje, você resolve tudo através do app, do site. Tanto que muita gente já abriu sua experiência no sistema financeiro no banco, principalmente as gerações, vamos dizer, millennials e em diante, nem precisaram entrar no banco para abrir sua conta, como eu tive que fazer e as gerações anteriores tiveram que fazer. E aí, o que a gente está vendo? Hoje em dia, não preciso nem mais de cartão e não preciso de dinheiro. Faço, por exemplo, o reconhecimento. Antigamente, você ia ao banco e a pessoa, o caixa, pegava a sua assinatura no documento e conferia com a assinatura que tinha lá na ficha, como eu falei. Hoje, eu faço isso através de biometria, como vocês estão vendo ali em cima. Ou no próprio caixa automático, eu não preciso carregar o cartão. Eu vou no caixa automático e tenho ali a biometria, ponho ali a palma da mão ou o polegar, como vocês estão vendo ali do lado, e já tenho o reconhecimento. Então, não preciso mais andar com cartão nem com dinheiro. Então, inclusive, como a gente está falando de criptomoedas, muita gente fala assim, ah, é digital e tal, mas o dinheiro hoje é digital. Aliás, as ações, os títulos são digitais, são chamados escriturais. Antigamente, eu tinha lá uma ação, era uma cautela, era um papel. Hoje, um bonde, um título de renda fixa, era um papel. Agora, não, é escritural. Então, tem ali um registro, um computador e tem um lugar que faz a custódia. A mesma coisa com o dinheiro. Então, às vezes, me perguntam, ah, mas o bitcoin e tal, o éter, eu não vejo, eles são digitais. Está bom, mas o real também é digital, o dólar também é digital. Então, qual que é a diferença? Então, essa foi toda a evolução que foi acontecendo no sistema financeiro, de uma maneira bem resumida. Mas, além disso tudo, além de toda a tecnologia do setor financeiro, que já foi uma base sensacional para viabilizar as criptomoedas, vamos dizer, a crise de 2008, a famosa crise dos subprimes, e toda a crise é um ambiente interessante para inovações. A gente viveu isso justamente na pandemia. Durante a pandemia, que a gente teve que ficar recuso em casas, no lockdown, também surgiram uma grande quantidade de inovações. E a crise de 2008 motivou essas inovações. Por causa dessa crise, muita gente quebrou, muita gente perdeu casas, teve um movimento para ocupar Wall Street e outros centros financeiros, grandes bancos quebraram, bancos médios, teve uma série de fusões, aquisições, e muita gente foi muito prejudicada por isso. E isso tirou, vamos dizer, o estopim para muitos projetos que já estavam em andamento desde os anos 90, eclodirem. E aí, um deles, por exemplo, foi o Bitcoin. E o Bitcoin foi uma solução para uma série de questões que surgiram justamente desses movimentos, como, por exemplo, ocupar Wall Street ou se livrar. O seguinte, muita gente foi prejudicada porque o Banco Central acabou de maneira indireta, direta e indireta, dando muito poder aos grandes bancos. E as pessoas falam assim, olha, eu fui prejudicada por isso, eu quero me livrar desse poder centralizador. E aí as questões são, como é que eu me livro do Banco Central para poder fazer transações? E como me livro desse poder concentrado dos grandes bancos? Como que eu faço transações de maneira privada? Quer dizer, eu não quero que todo mundo fique sabendo na rede que transações estou fazendo, estou transferindo dinheiro, estou recebendo e tal. Como que me livro disso? Também é o seguinte, já que a gente vai fazer transações, e muitas dessas transações não são assim, imediatas, então tem um tempo para ser realizada, como que eu consigo evitar que alguém gaste o que não tem? Ou a pessoa me paga, com o mesmo dinheiro faz duas transações com pessoas diferentes e algum deles não vai receber. E também, por último, como que eu faço todas essas transações sem passar pelos bancos? Porque lembra o que eu comentei agora da crise do Edmundo? Muita gente ficou muito ressentida com os bancos, principalmente com os grandes bancos, nos Estados Unidos e no mundo. Então, como que eu consigo fazer minhas transações sem ter que ficar passando pelos bancos? De modo seguro, que evita que as pessoas gastem o que não tem, de modo privado, ou seja, que as pessoas não fiquem sabendo tudo o que está se passando. E aí, justamente, como eu comentei, o Bitcoin foi uma dessas soluções, mas o Bitcoin não surgiu do nada. Ele teve, vamos dizer, uma série de projetos que foram caminhando, e esses daqui que vocês estão vendo são alguns dos precursores. Destaco, por exemplo, o David Shaw, que lançou o WeCash no... Vamos dizer, lá entre o final dos anos 80, meados dos anos 90, ele veio com o projeto do WeCash, o Digital Cash. Aí nós tivemos o Weidai com o B-Money. O B-Money, ele veio a ideia do algoritmo de prova de trabalho, o Proof of Work, numa rede descentralizada. Então, vejo que cada um desses projetos, eles estão se complementando. E veio o Nick Zabel com a ideia do Bitgold e de contratos inteligentes, os smart contracts. Tudo isso, na verdade, foi um grupo de pessoas, começou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que criaram o tal do Cypher Punk. Tem o Cyper Punk, mas esse é o Cypher. Cypher é de cifrados. Um povo que trabalhava com criptografia e era muito preocupado com privacidade, principalmente, a gente está falando do final dos anos 80, início dos anos 90, foi quando a internet começou a se difundir mais. E aí a questão da privacidade começou a preocupar muita gente. E aí esse grupo, o Cypher Punk, o Cypher Punks, criou um manifesto falando, discutindo a necessidade de se se preocupar mais com a privacidade, realizar transações de maneira segura. e foi, assim, essas discussões que deram andamento a esses projetos, e é o que vocês estão vendo aqui, o Eidai, o Nick Zabo, o David Schaum, tem vários outros, esses alguns para discutir. E eles foram discutindo entre si, criando alternativas, resolvendo parte dos problemas, ou parte daquelas questões que a gente abordou, até que chegou finalmente ao projeto do Bitcoin, cujo white paper saiu, vamos dizer, foi divulgado em 2008, é aquela coisa, aproveitou aquele momento da crise do subprime, que estava aquela coisa, olha, foi estupinho, a gente agora, a gente já tem um projeto que consegue ficar de pé, e tem um ambiente que as pessoas vão falar assim, olha, vão querer ouvir. Então, assim, está todo mundo cansado, perdeu dinheiro com os grandes bancos, os bancos centrais comeram bola e tal, foram, digamos assim, foram negligentes e são culpados, foram culpados por muito da crise. Então, eles falam assim, é o momento, tem um ambiente para lançar. E lançaram aí o Bitcoin, esse é o white paper, com o nome de Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem existe, se é ou não. Na verdade, o que a gente mais imagina é que, olha, o Satoshi Nakamoto é um nome que eles inventaram, mas é um grupo de pessoas, alguns provavelmente são esses nomes que a gente passou no outro slide. E, no começo de 2009, aí começou a andar o Bitcoin. E as respostas para as perguntas essenciais estão aqui. Então, como se livrar do Banco Central, que é centralizador desse poder concentrado, é criar uma estrutura, justamente o quê? Uma estrutura peer-to-peer e bancos de dados distribuídos. Então, não vai ficar concentrado num só, mas a gente vai ter uma rede de vários bancos de dados distribuídos, vários computadores nessa rede, e é peer-to-peer, ou par a par. Então, os pares vão se conversar entre si, não precisa ter uma figura centralizadora. Como é que eu garanto a privacidade? Com criptografia e os hashes, que a gente já discutiu em outro vídeo, mas os hashes justamente foram um jeito de modificar de uma maneira, usando criptografia, e que permite o seguinte, olha, eu transformo a informação num código que as pessoas com esse código não conseguem voltar para trás. Então, a menos que tenha uma chave especial para isso, a toda chave privada. E como evitar que se gaste o que não tem? Aí a gente, toda essa estrutura do blockchain, que vai registrando as transações em vários blocos, e os blocos que vão ser adicionados, a gente não consegue reverter um bloco, as informações que estão no bloco atrás, então, olha, puxa, eu quero pegar e manipular, fraudar uma informação. Não consigo, porque para fraudar ou mudar uma informação do passado, eu vou ter que mudar toda a cadeia, e eu tenho que lembrar que eu tenho cópias desses blocos por toda a rede, então não adianta mudar só num computador, eu tenho que mudar em todos os blocos da rede, e aí as pessoas vão desconfiar e vão ver o seguinte, opa, por que estão querendo mudar isso daí? Então, é um trabalho computacional enorme e praticamente impossível. E a Merkle Tree? A Merkle Tree foi um mecanismo inventado justamente para quê? Você pegar transações e ir juntando e formando hashes, e de tal forma que você pega e condensa as informações entre si e chega num valor que deixa tudo amarradinho, ou seja, se eu quiser mudar uma transação do passado, eu vou ter que mudar tudo o que aconteceu. Então, veja que eu vou, todo o segredo é deixar tudo amarrado de tal forma que mudar uma coisa só não adianta, eu tenho que mudar todo o meu banco de dados, aí fica inviável para a gente fazer. E como fazer as tais transições financeiras sem passar pelo banco? E as respostas são justamente as tais das criptomoedas e os tokens e assim por diante. Está aí as respostas como que viabilizaram e fizeram crescer todo esse mundo cripto que a gente vive hoje e já não é mais tão estranho como era há uns 10 anos atrás. Muito bom, pessoal. Essa foi uma breve história dos antecedentes do Bitcoin, das criptomoedas. Vejo que as coisas começaram, são relativamente recentes, são do início da década de 90, mas foi alguma coisa, alguma coisa que foi encaminhando justamente com a preocupação com a segurança e privacidade já que a internet estava decolando e chegou e estourou, melhor aí, com a crise do Subprimes que fez com que justamente, olha, aquele projeto lá do Bitcoin que estava lá meio guardado, estava pronto para decolar e tal, realmente, olha, temos um ambiente legal que as pessoas vão estar receptivas para esse projeto e que foi o que aconteceu. As pessoas começaram a entender, se educar nisso e hoje a gente já vê muitas aplicações de criptomoedas e a gente muitas vezes nem sabe que elas estão ali por trás. E a tendência é isso crescer cada vez mais e ainda mais no ambiente de box dados descentralizados, tais dos vários blockchains por aí. Tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança Criança de Lisboa E Legendas por Quintena Criança do Felipe Legenda por Quintena Criança e Legendas por Quintena Criança